Se é assim, o sonho é pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você, pois eu me sei Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Gente cantar, antes de não se cansa Ser criança, gente brincar Nossa velha é limpar se ar Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Meus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Se é assim, o sonho é pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Se o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Gente cantar, antes de não se cansa Gente cantar, antes de não se cansa Ser criança, antes de não se cansa Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Ser assim, sonho pra mim, ser assim. Eu nem reparou, hein? A gente já estava passando, tá feio? Tu reparou? A gente estava rolando os meus cabelos, mas ela também é linda. Olha, vai ficar tudo fora dos cabelos que eu estou passando. É verdade. A gente interage com o público, tá? Nós estamos interagindo com o público. É uma dancinha, uma coisinha assim. É que quando a gente estava gravando, ele botou um sardinho assim. Você vai fazer a mesma coisa, não é assim? Estava gravando aqui e o Murisco quase entrou na vida da câmera. Viu? Tchau.